Seu peide, o Fede. Sente e relaxe. Libere tudo. O dia a dia. O seu é cheiroso. Fala meus coisados, estamos iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Você me barriou. E o vídeo de hoje é um vídeo que vai tirar todo mundo de tempo. Eu não vou falar o que é, só peço o seguinte. Se inscreva no canal, deixe seu like que é muito importante e vocês não estão fazendo. Comente e é isso. Vamos que vamos. Solta a vinheta, meu editor. Pesquisa social. O que você acha de um homem novo ou uma mulher nova que se relaciona com uma mulher ou um homem velho? Senhor, uma coroa. Acho normal. Pra você é normal? Sim. Eu quero saber de você, seu menino jovem. O que você acha de um homem novo com uma mulher velha? Depende. Ou uma mulher nova com um homem... Já confidei tudo. Ou uma mulher nova com um homem velho? Se os dois se amarem, né? Importante é que eles se sintam felizes, independente da idade. Se ambos se gostarem, entendeu? Não tem que as pessoas ficarem criticando de forma nenhuma. Entendeu? O coração, o sentimento é que fala mais alto. Eu acho hoje em dia normal. Você acha que pode existir amor nessa relação? Sim. Interesse. Qual é a porcentagem maior? Amor ou interesse? Eu acho mais interesse, né? Ah, então não é tão normal. Pra você, se chegar um coroa aqui, independente de qualquer coisa, você poderia até casar? Mesmo sendo pobre? Posso ser? Com certeza. Mesmo sendo pobre? Dinheiro não é tudo. Depende das circunstâncias, né? Quais circunstâncias que você acha que depende? Se ele for rico e ela estiver precisando, né? Nesse caso, você tinha coragem de passar por uma situação dessa? Não. Um seuzinho de 65 anos por dinheiro? Não. Por quê? Por amor ficaria? Também não. Você ficaria com um homem velho por dinheiro? Não. De jeito nenhum. Eu sou mulher suficiente pra trabalhar e sumir de tentar. Agora vou pedir pra você repetir agora que isso agora me tocou. Você é o quê? Sou mulher suficiente pra trabalhar e sumir de tentar. Copiou a audiência? Não. É, Helen. Vamos supor que eu sou rico. Eu sou velho, não sou velho? Pra mim é. Puta que pariu. Agora eu exclamo. Vamos cortar essa parte aí? É melhor cortar, né? Não. Eu sou rico, cheio de dinheiro. Se você fosse o caso, você ficaria comigo por amor ou por interesse? Por interesse. Puta que pariu. Era pra você dizer por amor, né? Tá bom, fazer o quê? Você acha que ter um corpão é algo de suma importância para ter um homem ou uma mulher de valor? Não. A gente não vamos ficar assim desse jeito a vida toda. O corpo não significa tudo. Não, não. Tem que ter caráter, tem que ter sensibilidade, tem que ser verdadeiro. Ter um corpão é importante para ter um homem de valor? Não, porque se o homem gostar da mulher, tem que gostar do jeito que ela é. Ô, Amanda, essa menina é sensacional. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não. Até mesmo atividade física é... Obrigado, senhora. Obrigado. Ah, é assim mesmo, tô acostumado. Agora, a pergunta que não quer calar, a audiência aqui tá nos aguardando com a sua resposta. O seu pedido, Fede? Aí depende, né? Depende. Depende de quê? Da comida que eu comer. É verdade. Olhando pra nossa câmera lá, pra nossa audiência, a pergunta que todo mundo quer saber. O seu pedido, Fede? Claro que sim, né? Honesta. Pelo menos a primeira pessoa que eu entrevisto que é honesta. Fede. Todos pedidos, Fede. Todos pedidos, Fede, exatamente. O meu nem tanto, né? Então, olhando lá pra câmera agora. O seu pedido, Fede? Fede. Fede. No dia a dia. O seu é cheiroso. É, tem algum segredo. Porque o meu não é. Comendo muitas frutas. Então, a fruta é um segredo. O meu não é. O seu não é. Não é. Eu gosto assim. Honesta. Porque ela não foi honesta. Eu não fiz de pedido. Cheiro. O meu é. O meu é. Você bebe perfume, então? Alfazema. O seu pedido, Fede? Assim, ninguém nunca reclamou, né? Ninguém nunca reclamou? Ninguém nunca reclamou. Eu vou perguntar a mãe dela. Depois eu vou chamar a mãe dela pra perguntar. Seu pedido, Fede? Oi? Oi? Seu pedido, Fede? Não. 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 Ela disse que o dela não Fede. Depende do que come também. Por isso que eu gosto de você, Emily. Emily foi honesta. Não, mas não. Depende do que come. Por que a mulher tem isso? Porque o homem fala logo, Fede e tal. Depende do que come, amigo. A minha de casa fala, não, meu não Fede. Agora o seu é podre. Eu falo, ah? Só quem cheira sou eu. Claro que Fede, né? Todos os pedidos. Ah, então agora, olhe pra lá e diga. O meu peito Fede. O meu peito Fede. O meu peito Fede. Gostei. Peraí, deixa eu rapidinho. Eu quero ouvir o que ele falou aqui agora. Não, diz que Fede é igual criança. Só aguenta o seu. Mas o senhor Fede? O meu, nem o que o seu proprietário aguenta. Eu digo, cabra, um, velho. Mas eu vou lhe dar uma receita pro seu Pedro nunca mais Fede. Me dê. Você vai tomar leite de miápica? Leite de miápica? Nada, aí tá por fora. O melhor, é o melhor? Se for leite, se for leite de, como é? Se for leite de chana, eu tomo. Eu gosto muito de chana. Negócio de miápica? Miápica, olha. Minha dupla. Então você toma chá, então? Sim. Qual chá que você toma? Chá de miápica também? Não, não vou falar qual chá. Minha dupla. Você vai tomar leite de miápica. Já ouviu falar? Não, não, nunca vi não. Você tomando leite de miápica, o seu espelho nunca mais vai feder. Minha dupla. Vou lhe dar um conselho, que normalmente tá ajudando muitas pessoas. Tomem leite de miápica que resolve o seu problema. Resolve não, aí dentro resolve. Resolve. Aí dentro. Pede lá pro pessoal se inscrever no nosso canal. Olha o canal. Fui 7, né? Fui 7. Segue no canal Fui 7. Aproveita, segue também no meu incha, né? Vai o seu incha, bota o incha aí. OFC Andelade Japoniano. Segue lá, viu gente? Japoni? Japoniano. Vem cá falar o seu. Vem cá. Japiana. Japinha. Vou falar o merda aqui. Nakagawa. Japinha Nakagawa.